O primogênito pode competir pela mão da linda donzela. Arqueiros, preparem-se e fiquem a flecha com sorte enquanto seu alvo. Eu sou Merida, primogênita descendente do clã Dumbrog. E pela minha própria mão eu vou lutar. Por quê? O que você está fazendo? Merida, pare com isso. Não se atreva a disparar a outra flecha. Merida, eu proíbo você. Agora foi demais. Você passou dos limites, mocinha. Mas foi você que... Você os envergonhou. Você envergonhou a mim. Eu obedeci as regras. Você não sabe o que fez. É que você também... Vamos aumentar uma terra se isso não for reparado. Me escuta. Eu sou a rainha. Você ouve a mim. Isso é muito injusto. Como é? Você não se importa comigo. Essa história de casamento é o que você é. Você já pensou em perguntar o que eu quero? Não. Você sai por aí me dizendo o que fazer, o que não fazer. Tentando me fazer ser como você. Mas eu não vou ser como você. Está achando que você é uma criança. E você é um monstro. Isso é o que você é. Merida. Nunca serei como você. Não. Pare com isso. Eu prefiro morrer do que ser como você. Merida, você é uma princesa. E eu espero que você haja como tal. Merida. Merida! Não. O que ele fez? Olha. Aê! Obrigado!